Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar sobre Black Friday. Solta a vinheta aí. Eu vou contextualizar, pra quem não me conhece, né? Os últimos 10 anos da minha vida, eu vivi Black Friday dentro de comparadores de preço, né? Inclusive, eu tinha um comparador de preço que eu vendi em 2021 pra empresa que é a dona do Buscapé e do Zoom, né? Também a última Black Friday foi a Black Friday 2021 dentro do Buscapé. Por que que o título desse vídeo é a pior Black Friday de todos os tempos? Na minha análise, e aí eu vou contextualizar a minha análise aqui, a gente vai ter a pior Black Friday desde que começou esse movimento de Black Friday aqui no Brasil. E tem motivos muito sólidos pra colaborar com essa afirmativa, ok? O que a gente precisa entender sobre varejo, no geral, é o seguinte. O varejo, ele depende de um fluxo de caixa pujante, né? De uma economia que está rodando a pleno vapor. Por quê? Vamos imaginar o seguinte cenário. Quando você vai comprar, quando a grande varejista vai comprar um produto, ela vai comprar um container na China, coisa do tipo, né? Se ele está fazendo a importação direta da China, por exemplo, você tem que solicitar a fábrica produzir pelo menos uns 30, 60 dias, dependendo do produto, até seis meses antes, por causa da grande demanda. E aí tem uma série de questões ali pra você conseguir fazer essa importação. Você precisa comprar o container, você precisa ter gente lá na China pra conseguir acompanhar esse processo, você precisa ter radar da Receita Federal, enfim, uma série de questões. Então vamos colocar aqui na média ali, 45 dias você precisa pedir com antecedência. E aí desses 45 dias você já tem que disponibilizar o dinheiro em dólar pra poder fazer essa compra. Ah, tá, mas tem produtos que não são da China, mas a boa parte das mercadorias vem da China, ok? Existe um outro cenário que essa varejista vai comprar de um distribuidor, né? De um atacadista aqui no Brasil. E aí o processo é um pouquinho semelhante por causa das questões de tempo, mas normalmente esses caras têm estoque aqui no Brasil. Só que aí quando você compra de um terceiro, você vai pagar um valor a mais do que o valor que você pagaria se você estivesse comprando da China. Então pra produtos com grande quantidade, que tem um ticket médio muito alto, você vai pedir o container direto da China. E pra produtos que têm uma rotatividade maior, ou que você prefere não fazer todo esse processo de importação, você compra de um atacadista, de uma distribuidora e por aí vai. Então a gente tá falando aqui que no mínimo a empresa vai ter que disponibilizar à vista o preço do produto que ela tá comprando. Se ela tá comprando no distribuidor, ela vai ter que pagar no cash, no boleto e tudo mais. E se ela for comprar na China, ela vai ter que disponibilizar esse dinheiro em dólar, pelo menos com 30, 40 dias de antecedência aí, podendo chegar a 6 meses de anterioridade. E aí quando eles recebem esse produto aqui no Brasil, eles vão ter que armazenar nos armazéns e tudo mais, e aí eles vão botar a venda. Só que o poder de compra do brasileiro é muito baixo. O brasileiro basicamente ele vive de crédito. Quando você vai comprar um iPhone, custa 10 mil reais, é uma parcela muito pequena da população que vai ter 10 mil reais pra pagar à vista no Pix, aquele celular. Então vai parcelar em 12 vezes. Então a média aí de parcelamento é de 12, independente se for carnê ainda, tem essa questão do carnê aqui no Brasil, de 24 vezes. Então quer dizer, o varejista ele vai pegar pelo menos aí em torno de um ano pra receber, em média, em média pra receber esse produto, esse valor que ele tá pagando no produto com uma margenzinha de lucro. E aí durante o ano a gente tá pegando aqui uma inflação que tá pagando, dependendo da aplicação, em torno de 13% ao ano. Então quer dizer, nosso dinheiro tá desvalorizando 13% ao ano a ponto das aplicações estarem pagando isso. Enfim, tem alguns economistas que falam até em mais, uma inflação maior do que a gente tá acompanhando, porque a gente tem um imposto muito grande em cima do consumo. Então assim, o brasileiro já viu, o preço da comida tá maior, da gasolina tá maior, do aluguel tá maior, tudo subiu de preço de uma forma desproporcional, em torno de 30%, 40%. Então dizem que a inflação real ali é em torno de 40% e não sou eu que tô falando isso não, tá? O Luiz Barsi, que é um dos maiores investidores da Bolsa, fala que essa inflação nominal, essa inflação que os economistas passam, que o Banco Central passa, ela é muito maior, muito maior, ela chega a 30%, 40%, só que a gente não sente isso diretamente, a gente sente no consumo, vendo o preço dos produtos aumentar e os salários estagnados e tudo mais. Durante o período de pandemia, 2020, 2021, a gente teve um crescimento do e-commerce, porque tava todo mundo em casa, então não tinha outra forma de consumir sem servir e-commerce, na sua grande maioria ali, e houve o investimento dessas pessoas que começaram a montar pequenos escritórios em casa, trazer mais conforto, né, comprar um sofá novo e tudo mais. Então teve uma alta bem grande ali nos dois anos que a gente ficou de lockdown, pandemia e tudo mais, né? Só que esse consumo deu uma recuada grande em 2022, grande. E aí eu vou colocar alguns gráficos aqui pra vocês entenderem o tamanho dessa brincadeira, tá? Aqui no Brasil, nós temos quatro grandes e-commerces e alguns que são um pouquinho menores, que fazem praticamente 90%, 80%, 90% das vendas do varejo brasileiro, tá? Quais são esses e-commerce? Em primeiro lugar, Mercado Livre, ocupando aí mais de 50% do mercado varejista brasileiro. Depois nós temos a B2W, que é a dona da Americanas, do Submarine Shoptime. Depois nós temos a Magazine Luiza, Kabum, a Netshoes, entre outros aí. Aí temos a Via Varejo, que é a dona da Casa Bahia, do Ponto Free e do Extra. Não sei se é dona ou se eles mantêm lá, enfim, é meio doido. E aí depois a gente tem a Amazon, ocupando um espacozinho ali dele. E aí como é que tá essa situação? Editor, eu coloquei alguns gráficos ali junto com o vídeo, pra gente conseguir ver como é que tá a situação dessas empresas, tá? Mercado Livre é uma empresa argentina, então a cotação do Mercado Livre, ela é na Bolsa Argentina, se não me engano, que é, não sei, enfim. Mas ela vem apresentando uma queda de 47% no último ano. As ações do Mercado Livre caíram 47%, tá? Chegando a períodos aí, caiu mais ainda, né? Então o maior varejista brasileiro, ele tá com uma queda acumulada aí de 47% no último ano. Aí depois a gente vai pra B2W, tá? B2W acumula 49% de queda. Passamos a Magazine Luiza. Magazine Luiza vem acumulado de 56% de queda. Chegou a bater 80%. Há dois, três anos atrás aí, tava em torno de 80%. Via Varejo, né? Caso Bahia.Fruesta, acumulado de 51% de queda no último ano. E por último, Amazon, né? Que é uma empresa americana, então ela é listada lá nos Estados Unidos, acumulado de 53% de queda. O que que isso mostra? Primeiro que os investidores que antes estavam apostando no crescimento dessas empresas recuaram, que é normal, porque é muito melhor você deixar seu dinheiro numa renda fixa, rendendo 13% ao ano, do que ficar injetado grana nessas ações que estão sofrendo muito, né? Vêm sofrendo muito. Então o capital de risco, né? Que tava dando liquidez pra essas empresas pra poder manter as suas operações saudáveis, deram uma recuada. Só que aqui, nesse caso em específico, a Amazon é uma gigante varejista. Ela praticamente domina o mercado americano, então ela tem muito dinheiro em caixa. O mercado livre é uma gigante da América Latina, então ela tem muito dinheiro em caixa. E essas empresas fizeram um investimento gigantesco no Brasil pra não depender do SEDEX, do Correios, né? Então o mercado livre tem até avião aqui no Brasil, tá? Então o mercado livre, ele criou vários mecanismos de distribuição pra reduzir o custo de entrega, né? O mercado livre agora tá entregando até domingo. Ele consegue entregar nas comunidades. Então assim, o sistema de logística do mercado livre é incomparável. Eu tenho um amigo que mora na comunidade do Rio, que ele fala, cara, nenhuma empresa consegue entregar aqui, mas o mercado livre consegue. Como eles conseguem? Não sei. Então assim, a Amazon e o mercado livre, eles não vão sofrer um impacto de caixa. Principalmente porque o mercado livre, ele não vende nada. Ele não tem loja própria. É diferente da Via Varejo, da B2W, da Magalu e da própria Amazon, que elas dividem entre 1P e 3P, né? Que seria 1P, são produtos que são vendidos e entregues pela loja, então eles têm estoque, logística e tudo mais. E o 3P seriam as marketplaces. Aí a gente vai pro ponto do marketplace, né? Porque o mercado livre, ele é muito superior às outras marcas, às outras brands. Na média, pelo que eu lembro, assim, faz um tempo aí que eu já não navego por esses territórios, mas até onde eu lembro, o mercado livre cobrava 16% de comissão em cima da venda. Então se você é um terceirizado em uma marketplace, ele te cobra 16% e ele faz toda a parte de entrega. E a logística é super simples. Você vai, imprime uma etiqueta, vai no correio, o pessoal lá lê a etiqueta e acabou. Você não precisa fazer mais nada, né? Até onde eu lembro, as outras marketplaces, como a B2W, a Magalu, a Via, chega a 30% do valor de comissão de marketplace. E ainda tem um outro porém. Eu já tive vários feedbacks de várias empresas que anunciaram nessas marketplaces que falam o seguinte. Essas marketplaces, elas têm autonomia pra poder dinamicamente mexer no preço do seu produto. Então, às vezes, no período de Black Friday, ou que eles querem ter uma competitividade exacerbada ali, com relação às outras lojas, eles abaixam a margem do lojista. De uma forma que, às vezes, a loja fica no prejuízo por estar rodando nessa marketplace. Não foi um, nem dois, nem três lojistas que me falaram isso, não. Foram vários lojistas. Então, os lojistas médios, de médio porte, que acabam entrando para as marketplaces dessas gigantescas, acabam, às vezes, tendo prejuízo, principalmente num período de Black Friday. Então, muitas dessas lojas optaram por sair dessas marketplaces e manter sua operação apenas no mercado livre. Várias lojas, várias, várias, várias. Principalmente lojas que entregam no Nordeste, que entregam em locais mais distantes, que fora desse centro Sudeste aqui, né? Então, assim, isso faz com que o mix de produtos dessas varejistas caia. E aí, entrou um grande, entrou um fator novo nessa história, a partir de dois, três anos atrás, que foi a entrada das lojas chinesas aqui no mercado brasileiro. Então, primeiro, a gente teve a AliExpress entrando no mercado. Depois do AliExpress, entrou Shopee, Shein e várias outras empresas que estão com uma logística excepcional também. Entregando em 15 dias, saindo da China, chegando aqui e chegando na pauta de sua casa. Então, o que as varejistas brasileiras estão passando? Elas estão passando por um momento que queda no consumo, escassez de investimento, O CAC, né? Que é o cuja aquisição de usuários aumentou brutalmente, assim, aumentou muito. E essas lojas brasileiras, elas não estão acostumadas a trabalhar recorrência. Elas estão acostumadas a trabalhar aquisição. O público brasileiro não é um público que tem uma paixão por marcas, né? É diferente do americano, que ele tem o hábito de consumo de sempre consumir na mesma loja. Aqui no Brasil não. O brasileiro, ele sempre procura por preço, prazo de entrega, por qualidade na entrega, qualidade de serviço. Quando ele tem uma reclamação, aquela reclamação ser atendida rápido e tudo mais, né? E aí, algumas dessas empresas têm deixado a desejar em vários aspectos. Tanto na demora da entrega, o preço do frete, o atendimento ao consumidor e tudo mais. E aí, qual é a minha análise? A minha análise de Black Friday, né? A minha análise de Black Friday é que o mix de produtos em promoção vai ser ínfimo, vai ser um desconto bem superficial em cima de um produto que já tá bem inflacionado. Por quê? Porque quem repôs o estoque nos últimos seis, oito meses aí, pegou preço de contêiner alto, pegou uma crise de chips, pegou uma série de problemas, preço aumentou muito, né? E um preço em dólar. Então, o preço médio dos produtos aumentaram bastante, principalmente itens eletrônicos, que dependam de chips, tá? Celulares, notebooks e tudo mais. Até mesmo linha branca tem, você pensa assim, né? Pô, geladeira, precisa de chips, precisa, né? Porque hoje em dia as geladeiras têm uma série de circuitos ali e tudo mais, as TVs e tudo mais. Então, tudo que depende de uma grande quantidade de chips aumentou bastante o preço. Consequentemente, essas linhas de produtos, elas têm ficado mais caras. E o brasileiro não tá querendo assumir dívidas a longo prazo. O crédito não tá tão fácil, porque tem muita gente inadimplente, porque gastou no cartão de crédito na pandemia pra manter o padrão de vida, com as coisas aumentando, e aí se endividaram, e aí com essas dívidas você perde o crédito. Então, as pessoas estão evitando fazer dívidas a longo prazo, e têm comprado só o essencial. E normalmente o essencial, pela média do brasileiro, é o quê? Comida, vestuário, né? Nada muito mais que isso, pagar aluguel e tudo mais. Então, pra mim, essa Black Friday não vai ser Black Friday de vendas de produtos de alto valor agregado, com ticket médio alto, porque a quantidade de pessoas que têm dinheiro pra poder fazer esse tipo de compra, começa a fazer a conta assim, pô, se eu pegar um avião e for pra Miami, eu compro isso muito mais barato, e tenho talvez mais rápido até do que se eu pedisse pra ser entregue aqui na minha casa, e pior que isso tá acontecendo, as pessoas começarem a fazer a conta, principalmente que deu uma baixa no dólar aí, esses dias, né? Então, eu mesmo já fiz essa conta várias vezes, né? De talvez pegar um avião pra ir comprar algumas coisas que eu preciso, em vez de importar, né? Por exemplo, o caso do meu microfone aqui, ele é um microfone que não vende no Brasil, né? Então, quando eu fui comprar, eu olhei e falei assim, pô, se eu pegar aqui e for lá e tal, eu compro outras coisas no outlet, eu compro outros eletrônicos, sai mais em conta e tal. Preferi não fazer essa opção de ir pra Miami pra comprar, porque ainda tem uma série de burocracias ali nos aviões, tem que usar máscara, uma viagem de 12 horas e tudo mais. Mas tem muita gente que faz, tem muita gente que faz, foi aumentada a quantidade de cota de importação, então, tem muita gente que vai pros Estados Unidos e traz os Macs e câmeras e tudo mais, produtos que são mais caros, né? Então, todo esse resumo é pra dizer o seguinte, o cenário pras varejistas não está bom, não tem uma previsão de melhora, são três trimestres dando prejuízo, o quarto trimestre normalmente é o trimestre que faz uma recuperação, recuperação entre aspas, por quê? Vou entrar numa questão técnica de pagamento aqui, tá? Normalmente, quando você faz uma compra, mesmo que seja em 12 vezes, você lança isso no seu balanço do mês, falando, ó, eu tenho esse dinheiro pra receber, né? Uma empresa de lucro presumido, ele não faria isso porque teria que pagar o imposto no mês subsequente e tudo mais, mas uma empresa de lucro real, ela lança naquele mês pra falar, né, dar uma infladinha ali nos números, falar assim, ó, demos um resultado positivo e tudo mais, por mais que de fato ela não vai receber o dinheiro naquele mês. Mas, perceba, quarto trimestre, Black Friday, Natal, você joga todo o valor de venda que você vai receber em 12 meses dentro desse faturamento do quarto trimestre, você dá uma inflada nos números, os investidores, olha, fala, opa, deu uma melhorada aqui, os caras venderam bem e tal, mas na real esses números, eles são dissolvidos ao longo de 12 meses. Então, assim, se você não souber fazer essa análise, você corre o risco de fazer um investimento numa empresa de varejo e não vê o resultado acontecendo, porque normalmente essas empresas, elas dão prejuízo nos três primeiros trimestres do ano e dá lucro somente no quarto trimestre e aí vai botando tudo pra falar um número super bonito, mas é um número fictício. E aí, quando você vai ver, de fato, o balanço da empresa, você vai ver que, assim, dinheiro a receber, a crédito a receber, né? Não é um dinheiro em caixa. Então, assim, por isso que, pra mim, investimento em varejo não é uma boa opção. Enfim, eu não sou investidor, não gosto de investir, não gosto também de dar dica, mas sempre fazendo uma análise aqui do varejo, você tem que dar uma olhada nisso quando você vai ver o balanço, né? Sempre olha quanto que é de dinheiro a receber que essas empresas têm, porque normalmente não é dinheiro em caixa. E aí, se você não tem dinheiro em caixa ou tem pouco dinheiro em caixa, ou você vai ter que pegar dinheiro a crédito, ou você vai ter que procurar investidor, e aí tem uma série de outros problemas pra você poder fazer o fluxo de caixa, porque essas empresas precisam de bilhões todos os meses pra poder comprar produto. Às vezes não bilhões, mas precisa de muito dinheiro pra poder comprar estoque, repor estoque. E aí, nesse caso, o mercado livre se destaca porque ela não tem esse problema de estoque, né? Praticamente as vendas do mercado livre são feitas em cima de produtos de terceiros, né? Então, no meu ponto de vista, por isso que o mercado livre tem ocupado um espaço tão grande no varejo brasileiro, e a tendência é de aumentar esse número. E o posicionamento da Amazon também tende a aumentar aqui no Brasil, e essas lojas chinesas também tendem a aumentar, por isso que existem vários pedidos aí, né? De tentar impor imposto igualitário pra essas marcas e tudo mais, né? Então, assim, pior Black Friday de todos os tempos. Dia 25 aí é a Black Friday. Depois a gente vai ver os resultados aí, né? Por mais que seja padrão, que todas as empresas vão falar que deram lucro de receita, quem tiver um olho mais analítico aí, pega o balanço lá, porque essas empresas que têm capital aberto, elas são obrigadas a liberar o balanço do trimestre. E dá uma olhada lá nas linhas miúdas ali, se realmente teve esse boom todo aí que eles vão falar, porque todo ano é assim, cara. Não porque a empresa deu lucro recorde, foi a melhor Black Friday de todos os tempos e tudo mais, porque obviamente ninguém quer, né, falar que tomou preju, mas a gente vai ver aí pelas ofertas que vão aparecer. E aí, se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal, me segue lá no Twitter, galera. Bota aí, editor, meu Twitter, e a gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal